Salve, salve né rapaziada, começando mais um vídeo pra você, se você não me conhece é o Pedrão, o brabo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, conteúdo brabo de carro modificado é aqui, tinha tanto tempo que eu já queria falar essa frase novamente, Bruninho, tinha tempo que eu não gravava, moço, achei que ia aposentar, vocês devem estar com saudade do homem, o homem não aparece lá e nunca, Olha lá, os caras estavam sobrando de mim já, cadê os vídeos, cadê os vídeos, não, os caras, o parceiro lá do Zé Cruz lá, foi na casa de outro, do Jefferson, ei Jefferson, salve meu parceiro, foi na casa do J, cadê os vídeos do Pedrão, estamos gravando, acompanha o cara, rapaziada, comentou, comentou, esse vídeo aqui é pra você, beleza, vamos voltar a gravar aqui os conteúdos da programação normal, um vídeo todo dia, vou voltar, poderia voltar melhor né rapaziada, nossa, um grande estilo né rapaziada, onde eu fiz, Ó, eventão, foi top, todo mundo comentou, então vamos gravar aqui o, o carro do Bruninho aqui já também, tá ligado, mano, moleque ralou, pra caralho, tem história, tem motivação, certo, e correria pai, vou falar pra você, se não tiver correria, quer dizer que não trabalhou, e não conquistou do jeito que tá hoje aí né, beleza, correria não dá certo não, top, vamos começar então rapaziada, Ó, mas, primeiramente né, se apresenta pra rapaziada aí, fala do seu canal, das suas páginas, fala aí pra rapaziada aí, primeiramente eu quero agradecer a você né pai, galera se, tem que ter o soquinho, tem que ter o soquinho, toda vez eu dou o soquinho, se eu tenho canal hoje, foi por causa desse cara aí, que eu só tinha a página, ele me incentivou a ter, e eu comecei né filho, top, nós topou um primeiro rolê, um dos primeiros rolês que nós topou, me incentivou, fui lá e fiz o canal, foi no segundo, no primeiro nós conheceu, pessoalmente mesmo, foi no autódromo, foi, aí depois nós, aí foi em outro rolê, lá que a gente se conhece a primeira vez, e depois no segundo, que foi lá no, na Noroeste lá, aí eu falei pra meter macha lá, aí eu meti macha, e tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, vai bater, quantos seguidores no Instagram? Mil, mil, já topou de cento e pouquinho lá, vai bater mil logo em dia, já vamos deixar aqui rapaziada, ó o Instagram do Bruninho aqui na descrição, já segue lá pra bater os mil seguidores, canal qual que é, fala aí, o canal Instagram é over cars, no Instagram é over.cars, e no YouTube aí é só jogar over cars que aparece, já aparece, é o primeiro, não sei porque, não sei se é porque eu sigo você, mas toda vez, quando joga over, já aparece over cars, é o único né, exclusivo, tem que ser né, aqui no Brasil, não tem, quando você joga, aparece uns gringos, saca, até tentei reivindicar lá o nome, mas não adianta, não consegue, não consegue, não consegue dessa parada de reivindicar não, tipo assim, você fala lá que alguém tá usando seu nome, mas é muito difícil de conseguir, não dá, bota o fé, bota o fé, Bruninho, vamos começar então o vídeo, ó, mano, seu gol, você já sabe né, velho, que sou fã, mano, o trem é sem detalhe rapaziada, sem detalhe, Não, detalhe tem, detalhe também, não, não, assim, não, e fala um detalhe que ele tem aqui que eu não tô vendo, o que você acha? Nessa lateral aqui né, esse aqui é o lado bom dele, é, o meu carro também eu tenho o lado bom dele, pode tirar foto, Porque o carro é zero né, velho, igual já, inclusive no meu canal tem lá o vídeo que eu falo na história dele também né, Lá eu falo, velho, esse é um carro de família, saca, ele é um carro muito novinho, íntegro pra caralho, Como é que você adquiriu ele? Esse carro era da minha avó, ela comprou esse carro com a minha avó e meu avô, antes deles se separarem, Foi o último carro que eles compraram, e eu era novinho, velho, eu tinha acabado de nascer. Eles já tinham já, mano? Isso, eles compraram esse carro do primeiro dono, ele é segundo dono nosso, da minha família e pra mim né, É, e eles compraram ele de um cara, que comprou pra uma filha, que tinha passado na faculdade, tirou da concessionária, E precisava de um... E aí a filha desistiu da faculdade daqui e foi pra outro estado, e o carro ficou em zero, com plástico e tudo, filho. E aí, logo depois ele pôs pra vender, minha avó e meu avô foram lá e comprou e ficou, desde então na família. A hora que eu fiz 18, ela me deu ele, ela sempre falou, a vida inteira que ia me dar, ela me deu ele. Top, te deu mano? Deu. Caralho, mano. Falou, quando eu fizer 18, você vai, o gol é seu. E foi desde pequeno. Parece que você tinha comentado comigo uma parada, parece que você teve ele duas vezes, como é que foi? É porque esse é o meu primeiro carro, quando eu fiz 18. Aí eu fiquei um tempão com ele, acho que foi uns 3 anos, e aí depois eu queria um carro mais completo, melhor, ele é 1.016 né. Fui lá... Que ano que ele é? Ele é 2002. Isso. Aí eu fui lá, falei que ia vender pra ela, ela não queria deixar vender, justamente pro carro ser muito íntegro e tal, tá na família muitos anos. Não quis deixar vender, comprou ele de volta. Aí como é o dinheiro que ela me deu, que ela comprou ele de volta pra ela, eu fui lá, enterei mais uma grana e peguei o Polo. O Polo. É, que tá com ele até hoje também. O Polo tá comigo também. Aí recentemente, agora, ela já tá mais de idade, aí a gente entrou num acordo lá, o Polo voltou pra mim. Pegou pra trás. Pegou pra trás. Rapaziada, como é que não pega pra trás, filho? Olha aqui. E antes, ele tinha aquelas Orbital, que todo mundo conhece, que andou muito tempo. Sempre foi dele? Aquela Orbital, não. Ele era roda de ferro. E aí, aquela Orbital, eu fiz um negócio com meu pai lá, que ele pegou uma Paraty Bola, e a Orbital veio pra mim, e a roda de ferro foi pra ele. Só que na roda de ferro, o pneu era zero. E a Orbital, o pneu tava bem ruim já. Top, top. Rapaziada, se liga. Ó, aqui ó. Você joga lá no Instagram, é essa logo aqui, ó. Eu esqueci de trazer o adesivo pra você. Já comentei, mas eu vou falar pra rapaziada aqui. Mas fala pouco, né? É, não é se ver pouco, rapaziada. Se fala pouco, sabe? Joga aí o Overcars. Você vai ver aí no Instagram, no canal do Bruninho aí, beleza? No YouTube, beleza? Deixa eu dar um giro aqui pra vocês verem. Aguenta aí, não vamos falar pra você que... Pergunta, fala pra rapaziada o que você fez no carro aqui. Rapaziada, se liga. O carro é zero sem detalhe, irmão. Olha aí. Mano do céu. É zero, zero. Zero do ano que vem, esquece, filho. Mais um videozão que vai estourar no canal, filho. Vamos falar pra vocês que roda que é assim, que que tá usando suspensão. Beleza? Top. Bruninho. Então, pai. Como é que foi os primeiros trampos aí? O que você fez de mudança aí? Fala pra nós aí. Primeiro foi a suspensão que eu comprei da Top Rodas. Acho que a galera é lá de Londrina, se eu não me engano. Pediu pela internet. Pediu pela internet. Porque na época era Black Friday do ano passado e tava mais barato lá. E tava com uma promoção muito boa. Eu peguei a suspensão e as balanças Slim também. É balanço que... Ah, já é balanço Slim já? Tem também. Porque eu comprei junto da Top Rodas também. Aí veio, aí eu e meu pai pegou e montou na oficina do amigo dele. A gente veio as coisas da mão, montou. E desde então o carro tava sem trampo nenhum, original. Só com a suspensão de rosca. Você pode testar? Isso. Aí eu pus no que deu aí pra andar. Aí ficou um tempo andando assim. Depois eu parei o carro lá no Chorão. Inclusive um salve aí pro Chorão. Isso. Aí Chorão, salve meu parceiro. Aí ele fez ponta de eixo, fez alongarina, ergueu o motor e chapeou o tanque. Isso aí. O Chorão fez alongarina, ponta de eixo, chapeou o tanque e ergueu o motor. Top, top. Aí ele chegou na outra altura, ficou um tempo com as Orbital e agora tá com essas rodas aí. Você rodou quanto tempo nas Orbitalzinha 15? Mano, desde quando eu peguei ele de volta, mais ou menos... Eu peguei ele de volta ano passado. Desde o começo do ano passado. Você já lançou ela. Quanto eu fazia quase dois anos. Foi rodando. Quais dois anos que ele rodou com as rodinhas 15? Não, na verdade foi mais. Porque quando eu tinha ele a primeira vez, ele já tava com as Orbitalz. Ah, tá. Tô ligado. Desde quando eu saí da roda de ferro, ele tava com as Orbitalz. Tô ligado. Ficou mais tempo. Ficou muito tempo com as Orbitalz. Rapaziada, se liga. Mano. Vamos agora pra você aí. Ô, sua avó é... Não tem jeito. Vó é vó, né, pai? Vó é vó, filho. Segunda mãe, né? Olha aqui o sonho que proporcionou pro Bruninho, rapaziada. Se liga. Esse modelo highway aí, por que tem de diferente? Você sabe que eu nunca pesquisei, mas tipo assim... Pelo jeito que você falou nesse conversão aqui, parece que só acrescentaram a direção hidráulica nele, então. Ele é 1.016, só tinha direção hidráulica, não tinha nada. Só não tem ar. Coloquei trava e vidro nele também. No começo desse ano eu coloquei a trava e o vidro. Mas ele só veio com a direção. Não sei se era um opcional que ele colocou, né? Mas ele só tinha a direção. É, porque por ser uma versão dessa highway aí, eles iam acrescentar alguma coisa, né? E se eu não me engano, a highway também, ele é o farol máscara negra original. Pode crer. E a lanterna máscara negra também original. Não, que fica lindo. É verdade, porque tipo assim, geralmente nos Gol G3 mesmo, o simples, né? Assim, linha de entrada. Aham. Aí é esses para-choques, né? Essas fininhas aqui, ó. E o farol é só o grandão mesmo, clarinho, tá ligado? Aí que então... Aí é provavelmente... Esse é o foco duplo com máscara negra. Máscara negra. Então provavelmente eles acrescentaram o foco duplo, né? Nos faróis com máscara negra e direção hidráulica. Até pesquisar essa parada depois aí. É, também tem que pesquisar. Se vocês souberem também, rapaziada, coloca nos comentários pra gente. Comenta bastante aí, beleza? Que é muito importante pra voltar o canal e ativa. Tem uns piô aí que saem de tudo, né? Isso tem, Fih. Isso tem, tá ligado? Até é bom também pra mim também poder saber essas paradas aí que um dia precisar de falar pra alguém e tal, explicar. A gente aprende um ajudando o outro, né? É verdade. Bruninho, tá? Tá na... A suspensãozinha tá na? Na rosquiz linha. Rosquiz linha. Acaba que é rosfixa, né? Nem mexe mais. Rosfixa. O jeito que tá aí, tá no que dá e logo em breve vem mais um pouquinho, né? Cê tá doido, Fih. Tem que trabalhar pra caralho. Pra que eu faça em trabalhar assim, né? Porque tudo é dinheiro, né, pai? Pra poder baixar a mão um pouquinho, tem que mexer. A galera acha, porque foi a bola dele que deu, mas, mano, só o que eu investi aqui tem outro gol. Ah, certeza que sou luta. Inclusive, o meu tá ali, olha lá. Já gastei. Já gastei, rapaziada. Alguns gols a mais. Alguns gols, olha lá. Agora pode-se dizer que tá... Você tá passando spoiler. Aí, velho. Não, velho. Quem tá assistindo aqui já sabe também que eu já coloquei o Expensão Wire, mas eu vou fazer um vídeo depois falando tudo que foi feito lá também, novamente, tá ligado, rapaziada? Tá igualzão. Nossa, a gente tá gravando aqui, olha ali. Olha aqui, rapaz. GTI. Não. Não. Olha, um golzinho em bola. GTI, rapaziada. Rapaz, passou por meu lado aqui. Eu nem prestei atenção. É que nós tá gravando, né, velho? Cê tá doido. Bruno, e as rodas, pai? O que cê tá usando de roda? Essa roda é aro 18, da Crossover. Eu acho que ela vem na Paraty e Saveiro Crossover. Nossa, é difícil, hein, de achar. Aqui em Goiânia, igual a gente já tinha falado, eu nunca vi, né, velho? Nenhuma montada. Até hoje que eu vi, é só uma Paraty que o Leitão, inclusive, tá sorteando ela. Azul? Um azul. Ah, essa Paraty... Foi até bom você comentar que eu vou buscar o cara de novo, eu quero gravar ela também. Tá no Leitão, no Leitão. E vai pra sortear. Tá sorteando. Ah, então vai... Tá rifando. Então já era, já, então. É, vai que ela vem aqui pra Goiânia, né, ainda. É. Se ficar aqui em Goiânia... Tem que caçar o dono que vai ganhar, então, né? É. Cê tá doido. Então... Talvez eu ganhe. Cê comprou? Comprei. Comprei uma só, se for, vai ser. Se for de Deus mesmo, vai acontecer. Então, as rodinhas 18, né, da Paraty e da Saveiro Crossover. E pneuzinho que cê tá usando. 65, 40, Ling Long. Ling Long. Aquele Green Max. Cê falou que cê preferiu 40, porque o... O perfil, né, 40. O Chorão deu, porque ele falou que eu ia pegar 185, 35. Aí ele falou que como ali atrás tá no limite, tá tudo alto. Não tem como mexer mais. Poderia ser que pegava. Pegava mais do que esse daí. Aí eu, ah, vai esse daí, então. Porque aí tem menos risco. Não, mas ficou bonito. Ficou bonito demais. Bem montado demais. Os pneuzinho casou, fica as rodas. Tá na autorinha bacana, né? As rodas é por ser 18. O carro tá mais alto, então tá numa altura ali que cê tem segurança total de passar em qualquer outro terreno íngreme aí, ó. Eu já estou exatamente também pra isso. Porque eu só chapeei o tanque, né? Pergui já pra não ter perigo nenhum. Aí cê tá andar de boa. Cê tá doidão. Tá perfeito, mano. De rocha mesmo. Aí. Tá de parabéns, Bruninho. Vamos na interninha, Bruninho? Ah, tá. Vem cá. Aqui fora. O que cê fez aqui de fora? Além de suspensão, rodas, parada. A setinha conjugada, né? Chega mais perto aí. Tem uma diferenciada. Ela é um pouco diferenciada porque ela é de LED. De LED, rapaziada. Essa de LED aqui em Goiânia é difícil de achar, velho. Como é que cê fez? O Tiagão da Eletro Alto que arrumou. Ah, aí. Aí, Tiagão. Um salve meu parceiro aí, ó. O Tiagão da Eletro Alto. Precisou de lâmpada de LED. É. De gentinha. Né? Só ele. Mano, eu fui na independência. Ele fez o corre pra você. Mano, eu falei pra ele. Ele falou, acho que eu tenho. Aí ele já, no dia do nosso encontro lá, ele levou. E é isso. Top. Top. Não, é que casou. Pensa numa luz forte. Que de noite, irmão. Ilumina. Nem precisa de farol. Quando coloca o LED, tem que trocar um relêzinho lá dentro. Aí eu troquei também. E você mesmo que faz esses trens? Mano, a maioria eu que bota, irmão. A maioria eu gosto de botar, irmão. Nossa, nossa. Pra ficar do nosso jeito, né? É. Aqui fora, fez mais alguma coisa? Não, é isso. Né? Expensão, roda. Já falamos aqui. Mudou as paradinhas. Vamos entrar na interninha? Entra aí no motorista, hein? Aí, rapaziada. Que gol lindo, rapaziada. Mano, perfeito. Você tá doido. Um dos carros que a Volkswagen acertou na fabricação aí. Né? Perfeito, perfeito, perfeito. Aumenta na interninha aqui pra vocês verem. Olha isso. Fala pra mim que esse gol aqui é zero, não é? Olha os acabamentos. Borracha tudo íntegra, tá ligado? Painelzão. Olha os bancos. Eu tava com saudade de mais gravar, cara. De rocha. Olha aqui pra você ver. Eu, dá. Deu saudade aqui, rapaziada. Eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês aqui. Você já fez estética nesse carro? Nada? Não, fez, velho. Nem interna, nem externa, polimento, nada. Só eu que limpo mesmo, mas estética, estética, nunca fez nada. Rapaziada. Acho que é a segunda vez que eu meto no seu carro. Acho que é. Acho que é mesmo. Né? Rapaziada, se liga. Aqui dentro aqui, pai, o que você fez aí de modificação? Falar pra rapaziada. Mano, aqui dentro, eu troquei só a manopla, porque ela vai desgastando. Só não, né? Eu também troquei essa parte de fora aqui que vai desgastando. Olha, já tá descascando de novo. Aí, ele vai descascando aqui, pra você ver. É. Do tempo também, né, velho? O carro 2002 tem 20 anos. 20 anos. 20 anos. Vai fazer 21. Você tá doido. Foi isso. E montei o somzinho aí. Somzinho, mano. Aqui, velho, tudo alinhadinho. Ó. Mano, que carro zero você tá doido. Aqui a gavetinha estragou, mas eu não tô aí dentro pra me arrumar. Aqui é um cinzeirinho? É, uma gavetinha. Que vem aqui, né? Põe moeda. Tem conserto esse trem? Ah, tem. Comprar zero, né? Ah, tem conserto. Tem conserto. Tem conserto. Olha, rapaziada. Ó. Extensão. A blusinha do rolê, que não pode faltar. Passar frio. A placona também é o overcar. Deixa eu pegar aqui pros meninos ver. Essa aí eu coloco na frente lá. Aí, rapaziada. Ó. Top. Deixa eu pegar aí o elásticozinho e fazer pra mim também. Vou colocar nas minhas também. Que é a plaquinha com o Bruno. Ó, quem quiser placa, fala com você, né? Fala comigo. Só falar. É, a gente chama no Instagram aí. A gente chama no Instagram lá que a gente agiliza uma plaquinha também. Verdade. Eu tava devendo de dar esse recado aí pros meninos. Mas eu vou colocar no Instagram depois aí. Também depois. Tá ligado? Vou colocar aqui. Aqui dentro, então. Mudou a manopla. Deu um grauzinho nas paradas. É, no volante só. O resto é original. Cê tá doido. Tem algum próximo projeto aí pra ele? Mano, eu quero baixar mais um pouquinho, né? Como sempre. Baixar mais um pouquinho. Tem que refazer o amortecedor da frente pra poder dar mais altura, né? Então, tem jeito ainda. Tem. Os amortecedores dianteiros, tá na rosca, só que não foi trabalhado ainda. Ele é trabalhado, só que ele já veio trabalhado e não vai no máximo da rosca. E falta um pouco menos da metade pra abaixar, mas se eu abaixar mais, o amortecedor dá fim de curso. Ah, tá ligado. Aí tem que deixar nessa altura que tá, é o máximo que dá. Top. Lançou um ledzinho também aqui, ó. Show, show de bola. Falamos tudo aqui dentro, então? Não, mano. Você tá doido. Sem detalhe. Tá maluco. Top. Cheguei fora aí. Ih, rapaziada. Vocês curtiram? Chegou até aqui, rapaziada. Você já estrala o like. Comenta, certo? Se inscreve no canal. Que é muito importante aí pra gente voltar ativo aí. Tá ligado? Top, top, top. Falamos tudo, então, pai? Falamos tudo, filho. Quer mandar um salve pra quem? Mano, um salve aí pra todo mundo que participou aí do projeto do Golzão. Que ainda tem chão ainda, né, filho? Nunca cabe se que é o último dono, tá? Seis vida aí, que já tá, desde quando eu nasci, é o último dono. Se esquece. Você tá doido. Não tem proposta que aceita. É verdade. Com proposta... Indecente. Indecente que não dá. Não vai. E é isso, filho. Agradecer aí todo mundo que pôs a mão. Chorão. Meu pai, que me ajudou muito. A minha esposa, que tá sempre junto aí, correndo junto. E é isso, filho. É você, né, pai? Tamo junto, você sabe aí. Você sabe que nós tá online, né? Os projetão daqui pra frente aí. Domingo e vinte e três é tudo nosso, filho. Tudo nosso e nada deles. Ó, o Bruninho, rapaziada. Eu meti marcha lá nele. Falei assim, Bruninho, mete marcha nos conteúdos, nas paradas aí. Aí você anda na rua, o que acontece? Galera reconhecendo já, né? Galera já tá... Vem o golzão, né? Fiquei, mozeiro. Já reconhece. Já faz a aula já. Pô, já viu o Bruninho, já faz story, já marca ele na página dele, entendeu? Então, é assim que começa, né? Aí, é... Essa parada, né? De poder estar na internet, de ser influenciador. Então, o Bruninho aí é um dos caras que tá andando comigo aí, rapaziada. Beleza? Bruninho, tamo junto, então. É nóis, pai. Falou? Tamo junto. Rapaziadinho, então, vocês curtiram o videozão aí? Mano, que gol lindo. Ó, tá dando 18 minutos de vídeo aqui, Bruninho. Ah, galera, tem que fazer a pipoca e assistir. É, porque eu tinha que voltar com força total, entendeu? Falar de tudo, certo? Rapaziada aí. Lindo demais, você tá doido. Essas rodas, então, que perfeito, esquece. Não tem jeito. E o único de Goiânia, Cipá, do Goiás, irmão. De jeito aí, ó. De rocha. Nunca vi também. Rapaziada, então, ó. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, rapaziada. Desse videozão aí, ó. Já pega o link aí, já dispara aí nos grupos de WhatsApp, beleza? Tamo junto. Falou e fui. Vai se ligando, fi. Até o próximo vídeo. É nóis. Tamo junto.